Tá com a abobrinha sobrando na geladeira? Então faz esse bolinho perfeito e super fácil. Sério, isso aqui é 10x10. A gente começa cortando as extremidades da abobrinha e depois é só passar no ralador. Ela vai soltar bastante água, então pra tirar esse excesso é só passar por um paninho ou roal, colocar uma boa pitada de sal e espremer muito bem. Ah, e aqui eu coloquei cenoura também, mas é opcional, tá? Descarta esse líquido e agora é só temperar os legumes e ir colocando a farinha aos poucos. Aqui mais ou menos um terço de xícara já foi o suficiente. E eu usei trigo, mas pode ser qualquer. Finaliza a massa com uma pitada de fermento e modela no formato que você quiser. Aí é só grelhar na frigideira, fritar ou assar e servir. Sério, essa receita é perfeita porque é um jeito super simples de inovar seus preparos do dia a dia.